O pangolim, um pequeno mamífero conhecido pelas escamas e ameaçado de extinção, pode ser um animal-chave na transmissão ao homem do novo coronavírus. Pesquisadores da Universidade de Agricultura do Sul da China identificaram o animal como um possível hospedeiro intermediário que teria facilitado a transmissão do vírus. Uma espécie que hospeda o vírus sem estar doente e pode transmitir para outras espécies é chamada de reservatório e, no caso do novo coronavírus, provavelmente é o morcego. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho chinês de contenção da doença. Ontem à noite tive uma conversa muito boa com o presidente Xi e falamos principalmente do coronavírus. Eles estão trabalhando muito duro e acho que estão fazendo um trabalho muito profissional. Estão em contato com o mundo, com a OMS, com o Centro de Prevenção de Doenças, estão todos trabalhando juntos. O novo vírus apareceu em dezembro passado em um mercado da cidade chinesa de Wuhan, onde muitos animais vivos são comercializados, alguns deles selvagens. Para conter a epidemia, o governo anunciou no final de janeiro a proibição temporária do comércio de animais silvestres. Criação, transporte e venda de todas as espécies de animais selvagens também estão proibidos por tempo indeterminado. Todos os anos, 100 mil pangolins são comercializados ilegalmente na Ásia e na África, sendo uma espécie mais cobiçada por traficantes de animais do que elefantes ou rinocerontes, de acordo com a ONG Wild Aid. A carne do pangolim é muito apreciada por chineses e vietnamitas, enquanto as escamas, ossos e órgãos são usados na medicina tradicional asiática. A carne do pangolim é muito apreciada por traficantes de animais do que elefantes ou rinocerontes ou rinocerontes ou rinocerontes ou rinocerontes.